Banda Doutor Silvano e Jorge Medeiros É só sucesso A minha vizinha é jovem bonitinha Muito rica e caridosa Ela só pensa em ajudar Dá dinheiro, dá o que se precisar Ela só pensa nos outros, o negócio dela é dar Minha vizinha é jovem bonitinha Muito rica e caridosa Ela só pensa em ajudar Dá dinheiro, dá o que se precisar Ela só pensa nos outros, o negócio dela é dar Eita mulher da dele Gosta de dar Pode ver ninguém precisando que ela quer dar Ela já deu pro pipoqueiro Já deu pro cachaceiro Já deu pro pedreiro, dá pro síndico e o corteiro Ela já deu pro pipoqueiro Já deu pro cachaceiro Já deu pro pedreiro, dá pro síndico e o corteiro Ser rico maridinho Dê um carro pra ajudar Motorista bonitinha Pra quem mais ela quer dar Ser rico maridinho Dê um carro pra ajudar Motorista bonitinha Pra quem mais ela quer dar Essa mulher é boa pra danar Ela dá pra todo mundo Só pra mim que ela não dá Essa mulher é boa pra danar Ela dá pra todo mundo Só pra mim que ela não dá A minha vizinha é jovem bonitinha Muito rico e caridosa Ela só pensa em ajudar Dá dinheiro, dá o que se precisar Ela só pensa nos outros O negócio dela é dar Minha vizinha é jovem bonitinha Muito rico e caridosa Ela só pensa em ajudar Dá dinheiro, dá o que se precisar Ela só pensa nos outros O negócio dela é dar Ela já deu pro pipoqueiro Já deu pro cachaceiro Já deu pro pedreiro Dá pro síndico e o porteiro Ela já deu pro pipoqueiro Já deu pro cachaceiro Já deu pro pedreiro Dá pro síndico e o porteiro Ser rico maridinho Dê um carro pra ajudar Motorista bonitinha Pra quem mais ela quer dar Ser rico maridinho Dê um carro pra ajudar Motorista bonitinha É pra quem mais ela quer dar Essa mulher boa pra danar Ela dá pra todo mundo Só pra mim que ela não dá Ela dá pra todo mundo Só pra mim que ela não dá Essa mulher boa pra danar, ela dá pra todo mundo, só pra mim que ela não dá